Existe uma fauna extensa com vários Louca, 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 louca Por aí você conheceu Se bolar uma estratégia de ataque É um ataque pesaque É um ataque pesasa Estratégia de atado Lidar com essa raça desumana Que é a raça humana Desumana Essa raça Lidar com a desumana Desumana Ah, não, não, não Você tá alugando direto Deve ser filmão, americano Efeito especial Cansado dessas coisas Eu gosto de filme Eu queria um filme assim Da Romênia Do leste europeu 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 Leste da Europa Romênia Quem sabe na próxima vez, né? Quem sabe, né, meu? É Ali atrás também É outro típico É o cliente Indecente Para o cliente de lançamento Filme bom É desumano O que a gente tentou? Meu chefe tá aprendendo a fazer montagem no computador Isso é que su... Prazer O Zéias Create a new layer, aplicou blur Aplicou Slayer Hei, tá? Vou ter que dar um... Muito louco esse chapão em meu irmão Mano, muito louco esse chapão de zoanão Vinha sempre báááá Vinha sempre báááá Vinha sempre báááá Falando sozinho, idiota? No... No, sou... No, seu amor, sou... Almoçar o caralho Ema na me... Ema na de faf de fazer No, 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 no... Nezaf de faf de faf de faf de faf de faf de faf de Falando de uvo Eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte Vai caralho qualquer coisa Ele é estagiário E de longe ninguém é estagiário Sou estagiário Sou tão estagiário Sou estagiário Sou estagiário Mas para pra sua vergonha CEM REAIS FURRU Sou lanche Sou lanche Sou lanche Xenos Hoje é o dia mais feliz da Romênia Aproveita então Vai TOMA NO SEU CU SEU FIRA DA PU Transcrição e Legendas Pedro Negri